Música Diretora, como é que está sendo essa nova etapa para o Colégio Álvaro? A etapa de adaptação, né? Quatro turmas no mesmo espaço, ambiente aberto, sem divisórias, né? É um trabalho diferenciado em termos de avaliação, de planejamento de aula, é um trabalho mais focado no trabalho de grupo, no coletivo, né? Assim que a gente está procurando trabalhar, mas está bem tranquilo, a expectativa da gente era bem mais, um ambiente mais complicado, conturbado, e está bem tranquilo de trabalhar. Qual é as turmas que estão... Nós temos aqui nos lanceiros de sexto ano a oitava série. Tem quatro turmas em cada turma. E na estação? Tem de primeiro ano a quinto ano. Também são cinco turmas de manhã e cinco à tarde. E também trabalhando ali, alunos, né, primeiro e segundo ano na mesma sala, quarto e quinto ano na mesma sala. Somente no terceiro ano tem uma sala separada em função de alunos especiais, né? E os alunos, como é que eles estão se portando com esse novo ambiente? Eles, para eles, no momento, assim, está o momento de adaptação e é uma coisa diferente, né? É um trabalho diferente. A princípio, está dando certo, está bem tranquilo. Tem a previsão de retorno para a escola? Nós temos a previsão de uma obra bem extensa, né? E provavelmente um semestre por aí nós vamos estar trabalhando em outro espaço.